E aí galera, beleza? Oi, tudo bom? Então, mais um vídeo no canal Realidade Israelense. Eu ia falando pés com esses vídeos. É, mais um vídeo no canal Realidade Israelense aí pra vocês e o Theo, qual que tá o tempo aí, ó? Fechado. Ventando, Theo. É, desculpa o vento aí porque não dá pra evitar isso, tá galera? É, olha só o lugar que a gente tá. Tá a farofagem do caramba, hoje é feriado. Feriado de peça. É, de peça, páscoa, né? Páscoa judaica e tal. Então, é, tá uma confusão, tem gente pra caramba ali pra frente, a maior farofagem é parada. E o tempo tá fechando aí, ó. Só que Israel o bagulho é doido, às vezes o tempo fecha e daqui a pouco abre, ou então caiu uma chuva rápida e para. Fui, já começou. Ou então desaba o mundo, não sei. Vamos andar um pouco pra frente. E vamos ver enquanto isso aí. Vamos ver aí. E pra quem acompanha lá o Pesca as Dicas, o canal de pesca, fica ligado que vai ter pescaria aqui, tá? Então, fica ligado aí. Vamos mostrar um pouquinho aí, ó. As crianças fritando, sei lá, alguma coisa ali. Vamos mostrar, isso aqui é um clube fechado. Aí dentro, né? A gente tá lá de fora. Olha, tá mais cheiro de churrasco aqui. Tá todo mundo cozinhando alguma coisa. Tá começando a chover. Que já era previsto. Só pingão. E um raiozinho maneiro. Aqui já tem essa mania. Quando caiu no temporal, tem raio, mas passa rápido. É, no máximo 10 minutos. Algum problema aí? Sim, eu tenho pavor de relâmpago de trovão. Ela tem medo. Ai, e os... Cada pingo. Só pingão. Ah, elas aí não estão nem senta a cabeça. Elas estão cozinhando aqui, ó. Fazendo farofagem dela. Tá certo. Não esquenta não. Só uma batata frita. Disfarçadamente a gente mostra. É. Olha ali, a gente topaga o pessoal ali. Farofando ali. Olha lá. Isso aí já é um dia de feriado. Tá tudo sujo aqui por causa desse vento junto com... Com a farofagem. Aí o vento espalhou tudo isso aí que vocês estão vendo. Tá? Galera, e desculpa o vento aí, porque eu sei que tá um barulho meio chato aí. Ó, o pessoal tá tudo correndo do vento da chuva ali. As gotas estão... A chuva tá vindo de lá. Mas olha o visual. O visual tá maneiro aqui, ó. A água tá gelada. Ah, vou mostrar uma curiosidade pra vocês. É... Eu não sei se o cara tá de folga ou não, mas repara o fuzil do cara. Repara o fuzil do cara. É... É... Pequenininho, daqueles rainenses, parece ser outro pavor, não sei. Entendeu? Então... Não deu pra mostrar muito. Mas olha aí. Tá ali. Vem com a namorada dele, tá tudo certo. Tá aí, ó. Não tem nem se vai chover isso, vai ficar só nisso. Olha só como ficou meu óculos. Tirou óculos? Aí você vai enxergar melhor. Não, eu não enxergo. Conseguiu óculos. Tu não pode ser tão cega assim. Sou. Hum, quem manda ser cega? Ah. Galera, isso aqui não é sujo assim não, tá? É por causa da farofagem mesmo. De feriado ficou assim. Tá? Mas é pra vocês verem aí um pouquinho aí do visual. Visual maneiro. Pô, tá chovendo lá. Tá chovendo lá. Daqui a pouco chega aqui também. Olha isso, galera. Aqueles ali nem se moveram com a chuva. Ah, os caras tão ali deitados ali. Tem um narguilê, fumando narguilê e tal. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, tá. Nossa senhora, os caras tão que nem medingos aqui. Tá feriado. Deixa eu passar a mão aqui na lente. Não sei se tá pingando aqui. Ó, narguilê e tal, não sei o que lá. Todo mundo dormindo. Feriado, o bagulho aqui é doido. Um daqui. Um ratinho ali pegou o peixe, ó. Acabou de engolir. Um, os caras com a barraca ali. Guardando as paradas. Outro ali fazendo churrasco. Bom, isso aí é... É israelense em dia de feriado. Fazendo aí uma bagunça aí. E buzinando, que é a coisa que eles adoram fazer também. Vamos dar um pouco pra cá. Vamos dar uma olhada pra cá. Galera, só não esquenta a cabeça com o vento no... Fazendo barulho aí não, que eu não tenho muito o que fazer. Tá? Tá ventando pra caramba. E o negócio tá movimentado pra caramba aqui. Isso aqui também não é movimentado geralmente assim não, tá? É por causa do feriado. Tá, galera? Então vai dando like aí no vídeo aí no canal aqui, Realidade Railense. Vai deixando seu like aí, compartilhando o vídeo. Falou? E a gente tá pegando chuva aqui só pra poder gravar aí pra vocês aí. Nossa senhora. Passa a mão porque eu não sei se tá molhando a lente. Então essa aí, Realidade Railense, é a realidade aí pra vocês aí, ó. Quando tá sujo, a gente mostra também. Não fica mostrando só quando tá bonitinho, não. Eu com boia, aí farofagem. É isso aí, galera. Então tá aí, ó. O dia de Páscoa aqui, o feriado de Páscoa Israel é assim. Nem eu sabia, né? Tô sabendo agora também. Normal. Eu já sabia, entendeu? Eu já sabia que seria assim. Por que você sabia? Porque a sua irmã já tinha contado, lembra? Que é normal. Até quando você vai à praia, Você não tem barracas, entendeu? Você vê que não tem barracas pra vender as coisas. Então você traz de casa. Aqui Israel não tem camelô vendendo nada, barraca vendendo nada não. Você tem que trazer as tuas paradas mesmo. Aí você já traz, entendeu? Como se fosse uma canga. Só que aqui não é canga, é esteira, né? Eles trazem uma esteira, colocam no chão e faz o que ele fazer. Olha lá, retipa aquilo ali e daí pra mais. Aí você... Até colchonete tem ali, olha lá. Traz o que você tem em casa, papete. Mas a vantagem é que nem esse cara tá fazendo ali, aquele aí que tá andando ali. Porque você vê que ele tá com uma baita câmera na mão e ninguém vai roubar, saco? É que nem eu tô gravando aqui também ninguém vai roubar. Israel não tem assalto. Você tem quase nada nem... Olha lá, olha o tamanho da lente da câmera do cara. Não sei se dá pra vocês verem. Então quer dizer, Israel é bem tranquilo. Tá? Então vocês não precisam ter medo de assalto nem nada. Deixa eu passar a mão na lente de novo. Então vocês dão uma olhada. Tá, continue. E... Tá. E... Traz sanduíche, traz comida de casa, entendeu? Então você faz o lanche. Vamos virar aqui que vai captar mais um. Ai, meu. Mas olha... E você traz o lanche de casa, entendeu? Quer dizer, você passa o dia todo. Você sai cedo de casa, passa o dia todo, entendeu? Vai embora a noite de cedo, entendeu? Então você toma café na praia, você almoça na praia, entendeu? Porque os israelenses não têm o ato de jantar. Eles lancham, entendeu? De tardezinha. E eles não jantam. Então eles fazem tudo na praia, entendeu? Quando é dia de feriado. Então é normal isso. Tá chovendo pra caramba. É normal isso. É normal ficar cega também, porque você enxergar nada com o óculos dela. Caramba. Mas tá fio, mas não tá frio, não. Dá um tempo. Tá, tá sim. As gotas estão geladas, entendeu? Mentira. Tá sim. E eu tô falando, tô sentindo. Pra ele não tá, mas pra mim sim. Olha a chuva lá. Caraca, ele agora pegou. Agora pegou. Eu não sei pra onde a gente vai. Vamos correr aqui pra baixo aqui. Vamos ver o perrengue aí. Galera, vamos ver pra onde a gente vai aqui. Olha pro ponto de ônibus um pouco. Rapidinho. Pô, deixa eu limpar de novo. Que com certeza agora tá molhando. Só pra não ficar tão molhado aqui. Porque hoje eu não vim de casaco, né? Só porque... Ó, dá pra vocês verem aí o ponto de ônibus aí, ó. É... É... Movido em energia solar. Quer dizer, movido o... O... O letrer... Puta, deve tá muito molhado. Calma aí. Esse letrer aí que mostra os ônibus que tão vindo. Tá vendo aí? Eu não sei se ele tá fazendo assim. Tá pra causa do tipo da câmera. Mas enfim. Tá aí. É... Deixa eu me esconder aqui. Esconder ele não dá por cima. Então tá aí, ó. É... É isso aí. Então galera, foi um vídeo meio rápido aí, meio toido aí. Rapidinho. Mostrando pra vocês. E secando a lente. E... É isso. Pra qualquer coisa, depois a gente volta aí pro outro vídeo aí. É... Sem chuva. Essa chuva daqui a uns 10 minutos para, porque... Geralmente o raio é assim. Esses 10 minutinhos devem parar. E a gente gravou outro vídeo aí pra vocês, tá? Deixa eu secar. De novo. E é isso galera. Deixa aquele... Likezinho. Dá o joinha. Se inscreve no canal. Sim. Sim. Você não me pegou. Você tá pegando a rua ali, ó. Agora sim. Você é rua. Galera, pô. Compartilha o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso. Tá? Então é isso. Um forte abraço. Até a próxima e... Tchau. Até o próximo. Valeu. Tchau.